Falando nada, hoje eu tô até tranquilo, né? Então, eu gostei tanto desse mundo sensual, que eu fiz um Close Friends na pandemia. O que que é isso? Close Friends é a mesma coisa que OnlyFans, é uma plataforma que você tem na internet e que os seus fãs pagam pra ver o seu dia a dia. Seja lá o que for que você estiver fazendo no seu dia a dia. É uma plataforma vinculada ao Instagram. Aí você coloca, posta nos melhores amigos e quem assiste é só quem paga. E lá tem conteúdos. E muitas influencers, muitas modelos. Hoje em dia a gente vive disso, porque dá muita grana. Aí agora a gente tá migrando pra grupos VIPs no Telegram. Que daí fica uma coisa mais... Restrita. Fica uma coisa mais restrita. E até de mais fácil acesso. Porque essas plataformas normalmente é só pra quem tem cartão internacional. OnlyFans é só cartão internacional. O Close Friends e o grupo VIP no Telegram. É, inclusive agora eu tô fazendo parte de uma plataforma que vai bombar no Brasil, que chama A Casa das Primas. É uma plataforma que fica várias mulheres ao vivo. Você paga pra assistir. E tem casais que ficam ao vivo que gostam de se exibir. Mulheres casadas, homens casados, mulheres solteiras. E você paga pra ver e as pessoas ficam lá mostrando o dia a dia delas inteiras. São fãs, né? Você vai no salão de cabeleireiro, vai fazer massagem, vai lavar louça. E fica se filmando o dia todo. Então, hoje em dia, esse mundo online, ele é muito lucrativo. Muito. Fora os processos de advogata, né? São muitos todo dia. Como que é? Hoje lidar com... São duas áreas, né? É muito sucesso. Bem diferente. Sim. Como atrapalha o outro, Cris? Assim, eu... Eu, às vezes, não dou conta. Eu fico muito atarefada. Porque a gente, querendo ou não, a gente é uma empresa, né? Então, tem que cuidar de tudo. De toda a rede social. Porque o Instagram é uma mina de dinheiro, né? E da vida pessoal. E da vida amorosa. E da academia. E cuidar do processo que é da vida dos outros. E cuidar do processo dos outros ainda. E posar nas capas de revista. E ficar bonita. Cozinhar meus ovos. Gente, não é fácil. Ô, Cris, me responde uma parada aqui. Aí, quando despertou essa vontade de fazer advocacia? Você já fazia os strips? Não. Eu... Me despertou depois do Flow. Depois do convite do chefinho pra acompanhar ele no Flow Podcast. O que que é o chefinho? A gente foi... Danilo Gentili. Ele deve estar assistindo a gente agora. Como você conheceu ele? Manda um beijinho pro chefinho. Chefinho, tem que vir aqui. Dá uma moral também, né? Danilo. Vem aqui, ó. Estrutura top, chefinho. Foi super bem tratado. Cola, cola, cola. A gente foi no Flow em dezembro do ano passado. Ele convidou. Me convidou e falou assim, Olha, Cris, eu preciso ir no Flow. Nunca fui lá, né? Na época... Agora eu acho que já outros podcasts já passaram. Mas na época era o podcast que tinha mais visibilidade, assim, né? E eu nem sabia o que era podcast. Pra mim era uma entrevista na rádio. Ele falou assim, ó. Eu não quero ir lá no Flow e simplesmente ir. Eu quero ir lá. E eu quero ficar histórico. Eu quero que tenha o melhor número de visualizações. Eu quero acabar com a vida dos caras. Eu quero acabar com o casamento dos caras. Eu quero tirar sarro deles pro resto da vida. Aí tinha que ser meninas, assim, ousadas, né? Com atitude, corajosas. Porque o que ele pediu não é qualquer menina que iria topar fazer, né? Topar fazer. Então ele organizou todo o nosso figurino. Toda a nossa fala. Todo o nosso comportamento. Ele treinou a gente. Instruiu a gente. Fizemos um grupo no WhatsApp. Aí o dia que a gente tava preparada, fomos. Aí ninguém sabia no Flow. E ele foi lindo, de terno, com o charutão dele, copinho de uísque. Aí do nada o monarco falou assim, Danilo, o que você gosta de comer no café da manhã? Aí o chefinho falou assim, ah cara, essa pergunta é muito pesada, você não acha? Só vou responder na presença das minhas advogadas. Aí os meninos advogados. Aí a gente já tava lá fora, né? Que era combinado. Ele ligou e chamou a gente. Aí a gente aparece, todo mundo... Eram quatro, né? Sensuais, lindas. Aí o Igor já ficou branco assim. Acho que ele pensou, putz, minha mulher... A mulher dele é brava. Com força. Quase tira o programa do ar. E o monarco tinha namorada, né? E o Danilo queria mesmo causar. Ele queria causar. Ele foi na maldade. Sim. Aí a gente já chegou, eles assustados assim. E a gente já falou assim, ó, a gente vai sentar do lado deles, chefinho. Eles tão fazendo uma pergunta inadequada pro senhor, né? Pode deixar agora com a gente. Então a gente sentou do lado deles e já com a mão no pipi. O Danilo falou assim, pega pesado, enfia a mão dentro da calça. Não fica só na massagem, senão não vai ter graça. Então a gente meio que atrapalhou, né? A entrevista inteira. Eles ficaram super desconcertados. E a minha mão, eu ficava assim, forçando. Gente, a mão ficou inchada depois, ficou doendo. De tanto que, tipo, como eu sou atriz, eu queria desempear o meu papel da melhor forma. Sim, fazer ser o melhor. E eu ia fazer a massagem no monarca, eu apertava ele com força. Tanto que minha massagem faz sucesso até hoje. Como que é?